O time lutou até o final, acreditou até o final. Qual é o maior alívio? Não ter perdido o jogo ou não ter perdido a invencibilidade? Uma coisa puxa a outra, evidentemente. Alívio? Vocês sempre maldosos nas perguntas. Não, eu não tô sendo maldoso com você. Eu não tô sendo, eu não tô sendo. Não, 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 educadamente. Sim, sim. Por que é que você acha que eu tô sendo maldoso com você? Então a gente tem que falar sério. Sim, sim. Eu acho que o tempo inteiro disseram que era o Flamengo e o B. Gente, não vamos menosprezar quem tá do outro lado. Mas quem disse? Não, a televisão incita e vem dizendo isso. Então não vamos menosprezar quem tá do outro lado. Porque independente de quem joga, é o Flamengo e o Vasco que jogaram. Foi um grande jogo. Onde se resolve em detalhes. Teve o pênalti no Max antes, todos nós sabemos. Teve o pênalti no Marrone. E cara, eles tiveram duas oportunidades pra matar. Tavam 1 a 0, acho que com o Klebi e com o Rodinei não fizeram. E o clássico se decide em detalhe. Então mantemos a invencibilidade. Mais uma vez o lugar de nós. Continuamos brigando aí pela Taça Rio e vamos seguir firme. Desculpa se eu me fiz... Sem problema. Fiz uma pergunta que você interpretou de forma errada. É porque o tempo inteiro vem dizendo aí a Flamengo e o B, Flamengo... Não existe Flamengo e o B. Quando joga Flamengo e o Vasco, a Flamengo e o Vasco. Quando você generaliza é que não fica bom. Então achei que tivesse sido comigo. Entendi. Beleza, tamo junto. Obrigado. Valeu.